Mas olha essa história, na sequência das nossas reportagens. Mais de meio bilhão, hein? Passamos. Realidade de Florianópolis, segundo o último levantamento do IBGE. A mobilidade, um dos nossos obstáculos tremendos aqui, além da habitação e dos cuidados com o meio ambiente. A gente está cercado por maravilhas aqui na região. Na reportagem de hoje, do especial Floripa 500, nós vamos mostrar os desafios da administração pública para garantir qualidade de vida para os moradores e para quem visita a cidade. Muitos visitantes, inclusive, que viram moradores. Mais frequentes do que a gente imagina. Como buscar esse equilíbrio? Reportagem de Fabiane Pazza. Com uma população que cresce, crescem também os desafios. E é pelas ruas e rodovias da capital catarinense que o maior problema deste crescimento fica escancarado. Já não existe horário definido, nem dia marcado. O trânsito virou um dilema constante na rotina. É comprovado, a capital catarinense tem a pior mobilidade urbana do país. Viu o número de veículos passar de 243 mil para 353 mil nos últimos 10 anos. E se continuar assim... Muito mais do que o aumento da frota, o que nos preocupa é o índice de uso de veículos no deslocamento das pessoas, no seu deslocamento diário. Nós temos, certamente, projeções que demonstram que a situação, se não houver os investimentos necessários, a situação vai se tornar caótica e a cidade vai ficar ainda mais imobilizada do que ela está hoje. Pelas ruas, o incentivo a outras modalidades de transporte aparece na forma de ciclorrotas, novidade em diversas regiões da cidade. Até o fim do ano, a proposta da Prefeitura é chegar aos 160 quilômetros de vias adaptadas para os ciclistas. Mas só isso não é suficiente para amenizar o caos diário. Nem ruas mais largas, nem novas estradas. Para o especialista em mobilidade urbana, o caminho está na coletividade. Precisamos fazer com que o transporte coletivo, o transporte público, ele seja atrativo o suficiente para permitir que as pessoas que tenham carros deixem seus carros em casa e passem a utilizá-los. Para uma população que triplicou em 50 anos, os desafios vão além da mobilidade. O cenário urbano mostra uma cidade que se espalhou e ocupou a ilha de forma diversa. O norte, altamente povoado, ganhou ares de uma cidade à parte, onde o meio ambiente sente nas águas. A poluição do rio Capivari é histórica e ameaça a saúde não só de quem mora, mas de quem busca os mares da região na temporada de calor. Eu oriento sempre os meus clientes a se banharem mais lá no fundo, nas pedras lá, no final das gaivotas, ou então 50 metros para frente e 50 metros para trás, aí já não pega tanto o rio. Norte e centro juntos concentram quase metade da população da capital, sem levar em conta o fluxo turístico, que faz dobrar o número de pessoas em alguns balneários, como nos ingleses. E quanto mais gente, menos espaço para construir. Na orla mais cobiçada, a oferta escassa torna um metro quadrado da avenida Beira Mar Norte um dos mais caros para se comprar. Se por aqui, as cifras altas para investimento glamourizam o endereço, não muito longe, a falta de acesso à moradia forma um cenário de contraste. Áreas de preservação invadidas e transformadas em grandes complexos de pequenos imóveis construídos na ilegalidade. Ao passo que tanta gente chega, é preciso prover condições de moradia. Hoje, o déficit habitacional em Florianópolis chega a 10 mil unidades. Um dos grandes desafios do poder público tem sido conter as invasões. Segundo os levantamentos mais recentes, são mais de 130 as áreas urbanas irregulares aqui na capital. Para entidades ligadas ao desenvolvimento sustentável, a reorganização urbana é a principal ferramenta para reverter a situação. O plano diretor são as regras que regem uma cidade. Onde você pode construir, onde o crescimento deve chegar, a definição das centralidades, a definição de verticalidade, ou seja, ele define o território dessa cidade. As consequências são, quando ele não tem essas regras claras, a instabilidade, a insegurança jurídica, a imobilidade, que é o maior problema em que a gente vive hoje e, como consequência, também, a insegurança. Também é no zoneamento urbano que o setor da construção civil busca condições de crescimento. A queda no número de alvarás para obras chegou a 63% nos últimos cinco anos. E tem para onde crescer? O presidente do Sindicato da Indústria da Construção diz que sim, tomando como modelo outras grandes cidades do mundo. A cidade tem que ter um modelo da centralidade, pensar nisso, onde ela traga o emprego, a renda, a moradia para esses núcleos, para esses centros, sem ter medo de que a verticalização compromete o meio ambiente, porque desde que bem planejado, bem pensado, ela só traz benefícios. Há que se encontrar espaço, porque as chegadas vão continuar. As projeções são de uma floripa com 700 mil habitantes até 2025. Seja pelos paraísos naturais, seja pelo paraíso digital. O mercado da tecnologia, que já superou o turismo em produção de receita, é protagonista na transformação populacional. Aqui, mais de 80% dos funcionários vieram de outras cidades ou estados para trabalhar. E, como a Luana, não tem planos de ir embora tão cedo. Existe um ecossistema de trabalho muito legal aqui e também de diversão e de lazer, porque tem as praias, tem muito lugar bom para comer aqui, comida muito boa. É bem completo, tem o trabalho, o lazer. Não dá para encontrar motivos, pelo menos por enquanto, para querer sair daqui? Por enquanto, eu não tenho nenhum motivo para sair. Obrigado. 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 Obrigado.